Música 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 Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua câmera E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá a meia volta E sacude duro, não te quites agora Que tu solo empieza, move a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura Moreno, vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Quero ver, mexer no duro, parece que é uma loucura Moreno, vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno ou doida, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Da mão arriba, cintura sopla, dá a meia volta Dança Kuduro, não te canse agora Que tu solo empieza, move a cabeça Dança Kuduro Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.